Olá pessoal, daqui quem fala é o FakeWolf e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chato de Portugal, não é? Sempre a pedirem-me Chato de Portugal, Chato de Portugal, por um tempo tem que acabar, não é? Eu não poderei estar sempre a fazer vídeos de Chato de PT, pá. Gosto de fazer, por um lado gosto de fazer, porque dá para ver que vocês se riem a ver a reação das pessoas, eu imito a voz, mas eu perco um montão de tempo aqui a tentar gravar vídeo para vocês. Pois há pessoas que não querem aparecer, há pessoas que querem, depois existem os punheteiros, para gravar uma pessoa decente demora 30 minutos, ou 20 e tal, e depois ele pode querer ou não aparecer, temos sempre essa incógnita. Por isso é que gravo sempre o vídeo em dois dias, três, neste caso vocês viram, que eu estou com uma roupa, aqui estou com uma roupa, depois no vídeo vão ver que eu estou com outra. Mas eu espero que gostem, porque o vídeo é sempre feito com o maior amor e carinho possível do mundo. Obrigado a vocês todos, para já deixem já o vosso like que são, e espero que vocês estejam prontos para o que vem aí. Obrigado, sou o FakeWolf e bora lá. Oh puto, what the fuck? Oi, vamos aparecer no teu vídeo? Meu, tu achas que estou logo a gravar? Caralho, puto, what the fuck? Tu achas que estou logo a gravar? Puto, what the fuck? Vamos aparecer no teu vídeo? Tu achas que eu estou a gravar, oh cabeça de amendoim escalfado? Puto, what the fuck? Puto, deixa o puto, oh, 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 puto, nós estávamos aqui, bué, bué, bué secos, mas é, oh, meu Deus. Pá, sei que não deve estar, porque está aí gajos aí a esgalhar o possegar. Oh boy, só apanhamos aqui gajos e puncares. O que é que vocês andam aqui a fazer, pá? Não tínhamos nada para fazer, estamos aqui a divertir uma beca. É, encontramos-te tipo de foda. Estão aí no carro a fazer o quê? Estão à espera? Não, não, estamos só a me importar. Ah, pensei que... Pá, tu até podias estar aí ao pé do volante, mas não, estás aí atrás, estás aí no fundo. Está aqui o volante, está aqui. Eu sei, eu sei, eu pensava que estava aí alguém sentado, mas afinal não. Não, 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 estamos só aqui os dois. Fazem bem, meu, aproveitar. Ou então, se querem falar para as pessoas que vos estão a ver, tipo, também não sei se querem. Oh pessoal, deixem like-me. Yeah, deixem like no vídeo e partilhem com os nossos amigos. Yeah, partilhem-me pois. Ouviram pessoal? Subscrevam, subscrevam. Subscrevam no canal. Oh, 100 mil deste ano. Não, não, eu sei muito. Não, não, não é nada, tu mereces muito mais, pô. Eu não sei. Não, tu mereces boi, como sei. Yeah, but, tu me fizes boi, yeah, but. Não. Oh, com febre. Eu luto ao máximo e tento mostrar às pessoas sempre a pessoa que eu sou e tudo o que eu faço por elas. Só que, meu, às vezes não chega a todos e às pessoas que chega é às pessoas que me importam e se o meu trabalho é reconhecido por isso, eu fico feliz, mesmo. Ah, bem, mas tu mereces mais fácil. Yeah, tu mereces boi para tu, pô. Ah, tipo, pá, eu não, eu não coiso, não tenho um pouco, não tenho muitas palavras para isso porque se as pessoas gostam mesmo ao máximo, as pessoas, pá, tentam ajudar. Aqueles gajos do YouTube estão aí a fazer merda, tens um certo talento, então, yeah. Quer imitar-me? Pá, sim, o meu talento também foi ganho a treinar e... Porque eu nunca pensei que no YouTube eu fosse fazer isto, fosse... Imitar vozes para vocês, não pensei que eu fosse fazer isto. Yeah, eu só não era coo. Diz? Vocês estão boi à toa, meu. Está aqui um amigo meu no Discord. Ah, ok. Vocês estavam boi à toa assim, caralho, mas quem é que está a falar? Yeah, yeah, yeah. Quem é que está a falar? Yeah, yeah. Não, se calhar eram vozes aqui dentro, na minha cabeça, perdidas, tipo, a passear. Fala lá, Nuno, fala lá. Como é que é? Vozes dentro da cabeça, não é? Fala lá, Uelga Júnior. Pois, meu puto, eu estou aqui. Eu estou aqui a fazer cocô no chat de pt. Ai, eu perfeito a ficar com a... Oh, tens o rei, puro, tens o rei. Oh, obrigado, amigo. Ai, eu, mano. Ai, eu perfeito, cara, tens o rei, puro. Obrigado. Pá, desejo tudo de bom para vocês, meu. Está bem. Eu vou, eu vou. Agradeço por deixarem vocês aparecer no meu vídeo. Obrigado. Está bem, eu vou. Um abração para vocês e partem-se bem. Tchau. Este é o meu puto. É que eu vim de encontrar no YouTube, mano. É verdade, amigo. Sou eu, o... O DELAVAGUE! Não, o que estás aqui a fazer, meu puto? Entrei agora. Olha, é bom, acho eu. Sabes quem é que eu sou? Wolf. Primeiro nome. Começa com um F. Wolf. Fake. Fake. Fake Wolf. É isso, Fake Wolf. Aquilo que imitava a voz. Pelo menos já sabias que é o Wolf. Menos mal. Já sabia. Antes vias-te a mim. Antes, tipo, existia aquele... Eu agora já não quero saber de nós, papá. Nem eu, nem as outras pessoas. E então, como é que tu estás? Eu estou bem, mano. E tu? Eu acho que estou muito bem, obrigado. E então, não se estuda. Não há testes, não há nada. Já até... Acabei agora de estudar também. Certeza? Hum, isso não foi muito convincente. Quando tiveste a estudar. História. Meu, tu... Estaria a ficar com um bigode santo do cacete, meu. Estou com um bigode. E de resto, como é que estás? Vivendo a vida aos poucos. Estás a jogar playstation também. Eu sou um advinho do caralho. Foda-se. Mas temos que viver a vida aos poucos. Porque se nós vivemos a vida muito rápida, perdemos os melhores momentos. A vida tem que ser vivida devagarinho e aos poucos. Para podermos saboreá-la. Claro. Foda-se. Este gajo já é do caralho, pá. Mano, o que é que queres dizer para as pessoas que estão a ver o vídeo? Estás a gravar? Estás a gravar? Claro que eu estou humil. Por isso é que disse... O que é que queres dizer para as pessoas que estão a ver? Olha, um grande abraço a toda a gente. E se inscrever-se no canal. E não se esqueçam de deixar o likezão. Ah, pois é, bebê. Senão... Estão tão nesse cu. Estão, 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 estão. Ah, tá, mano. Tu és aquele youtuber. Eia, mano. Eia, putz. Eia, já há bem tempo que eu não te vi aqui no chat de PT, mano. Há quanto tempo? O que é que temos? Meu, eu gosto mesmo do teu trabalho. Tu és um grande youtuber. Oh, Gustavo, olha-me isto. Gustavo, olha-me isto. Eu não me chamo Gustavo. Ah, mano, tu estás a falar para... Estás a chamar... Estás a chamar-te com um amigo meu. 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 Eu posso saber o que é que tu estás aqui a fazer? Tu estás a fazer vídeo? Já ouvi alguém a rir-se. Estás aqui a fazer vídeo? Posso aparecer, oh, mano? Posso aparecer no vídeo? Podes, mano. Ainda feia, mano. Finalmente. Vou virar famoso ou não? Claro. Vai ser hoje. É hoje? E tu virás famoso também, aparecês no meu vídeo. Também pode ser ou não? Não pode ser. De certeza. O que é que tens a dizer para as pessoas que estão a ver o vídeo? Deixem o bigode crescer para terem um bigode como o eu. É isso mesmo. Adivinha as palavras, foi isso. Mas tu sabes ao menos quem é que eu sou. Sei. Freak Wolf, certo? Vai lá. Freak Wolf. Vai lá, menos mal, menos mal. A pessoa chama Freak Wolf, oh, Fire Wolf, oh, oh, não sei o que, Wolf, e eu tipo assim, por favor, por amor de Deus, meu, é difícil de curar fake Wolf. O Wolf, se dizerem só Wolf, é uma coisa, está-se bem, ok? Uh, uh, uh. Só que o pessoal enganar-se no meu nome é muito a mal. Ah, pois é, bebê. Um conto, velho. Vai ficar bem. Um abração para ti, meu puto. Queres aparecer no vídeo? Era fixe, por acaso. E o quê? Então vais aparecer. Queres mandar um abraço para as pessoas? Um abraço, maltinha. Um abraço, maltinha. Mente um like no vídeo, senão, estão tão nesse cu. Uh, uh. Um abração, mano. Porta-te bem. Já, obrigado. Igualmente. Ok. Eu sou meu puto. O que é que estás a fazer? Primeira pessoa. Abro, abro já o PT. Primeira pessoa. O que foi? Então é o teu dia de sorte, é isso? Então, e diz lá como é que eu me chamo, meu menino, já que sabes tanto. Edgar Junior. Não, eu não sou Edgar Junior. É o seu avô. Pois, ele é o avô Jacinto. E eu sou quem? Edgar Junior. Ah, pois é, bem, bem. E andá, como é que tu estás? Estou bem. O que é que andas aqui a fazer, nesta chata porcaria, meu? Eu tento gravar vídeo, estou aqui 30 minutos, nenhuma pessoa consigo gravar, meu. Achas isto normal? Não gosto. Pois, ponho três a... Então, e estás preparado para aparecer no meu vídeo? O que é que queres dizer para as pessoas que estão te a ver? Deixem um like, subscrevam o canal, ativem o sininho. Pois, pois. Eu vou falar por mim, eu estou triste. Eu espero que vocês, camaradas, tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, colegas, familiares, com todas as pessoas que vocês conhecem. Obrigado a todos. Eu sou o avô Jacinto. Eu sou o Edgar Junior. E eu sou o Fake Wolf. E pessoal, fui. Partem-se bem. Um abraço a todos. Um abraço a todos.